A SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo de Minas, realizou mais uma etapa de fiscalização denominada Ordinária Dunas. A operação ocorreu nos municípios de Baipendi, Carmo de Minas, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Pouso Alto, São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, Três Corações e Varginha, no Sul de Minas. Os fiscais verificaram a conformidade das atividades de extração de areia e cascalho para a construção civil e extração de argila para a fabricação de cerâmica vermelha e também a existência de licenciamento ambiental. De acordo com a SEMAD, 12 empreendimentos foram advertidos para que se adequem ou façam melhorias em seus processos produtivos e o empreendimento será embargado por causa de poluição ambiental. O supervisor da operação, Elias Venâncio, ressaltou que a extração de areia, cascalho e argila são atividades importantes para o desenvolvimento socioeconômico, porém, devem ser desenvolvidas de forma a minimizar os impactos negativos gerados, prevenindo a ocorrência de danos ambientais. Durante a operação, foram observados também impactos nas intervenções em APPs, áreas de preservação permanentes, alterações na geomorfologia fluvial dos cursos d'água, incidência de processos erosivos e degradação visual da paisagem. 30 mil reais em multas foram aplicadas pela Secretaria.